Música Tá de brincadeira, se o blackout faz a rima, tá correndo da inteira Amassando você igual eu fiz a vida inteira Se eu tô na trincheira vai ser furado igual peneira Vai sair perfurado contra o blackout vim que cê não tem legado E se você já tem legado eu provo que cê é bobo Cê pode vir com o legado, no legado eu taco fogo Nego, você diz que taca fogo Pede pra mim se cê estiver no jogo Cê fala de peneira perante o cotidiano Já que é peneira, eu sou o jogador do ano Cê quer falar até de peneira, nego Cê vai perder pra mim, essa rima é brincadeira O dia que você ganha de mim As batalhas de rima que vão encontrar o seu fim Jogador do ano, tá ligado camarada Cê é o jogador do ano e o jogador da minha quebrada Até porque vocês já sabem que não se esconde Jogador sem empresário não joga em time grande Pra que time grande, jogo na quebrada e acho muito importante Essa diferença sou atalho, que eu me tornei um mestre E eu nunca tive um empresário Nunca teve um empresário, se tornou um mestre Cê pode desinar na frente de nível, cê desce Você é um mestre, agora improvisado Não tem talento, eu tenho esforço Eu sou Cristiano Ronaldo Esse cara mostrou que ele é o cabaço Ele é o Cristiano real, eu sou real em tudo que eu faço Você vai ter que entender que ele é cabaço Eu sou atacante pra ganhar de mim Vem ver mais, vem ver mais Agora eu vou estar se fris Cê falou que é real, do Real Madrid Agora sabe que eu vou te explicar Eu também sou real Eu rimo tudo pela minha sociedade Pela sua sociedade Mas se eu tô no beat, eu que vou te amassar Porque eu vou estar nessa pista Sou igual o Vinicius Jorão Ganhar a batalha e vou sampando nos assis Vai samba do mundo aqui Só que eu sou inteligente Cê não vai assumir porque você é o incompetente Cê samba no racista Só que nem inteligente Hoje eu vou atirar no chão e cê vai samba na minha frente Porque o preto tem swag Vai guardando um blackout nesse beat, nessa bag Cê vai entender que isso é garoto Eu vou ganhar do blackout Isso é o samba, isso é o sorriso mar Caralho Eita porra Vamo aí então Para ele de rima Para quem gostou das rimas de blackout Diferentemente o barulho Para quem gostou das rimas de THM Tchmo azeri tudo que vai Volta Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Essa barra que é gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra que é gostar de você E aí O DJ joga de caralho Vamo pra cima, vamo pra cima, vamo pra cima Vamo pra cima, vamo pra cima Vamo pra cima, vamo pra cima Yeah, yeah Yé, yeah Yé, yeah Yé, qué Capê E é pra ele, cara E é pra ele, cara E é pra ele, cara Negra de baixo na base, você falou que é o Real Madrid Mas eu sou muito galáctico! Quando eu faço meu freeze Você vai ter que entender o quanto você fudeu Eu sou o Eduardo Ronaldinho, eu jogo muito no campeão e está mais expulsado pelo papel Peguei o campo que eu jogo, eu não tô escutando no beat Mas isso não leva a trabalho, porque o gama não caiλέ limite Você sabe, eu vou te matar MC Miguel Rodrigo Raio No mesmo lugar O mandio nunca vai trazar Perdonar sua pente, sabe que eu vou te amassar Você falou que é o Ronaldinho Te perfuro já o bicho Mas quem é minha varinha, tô rimando Feito um bruxo, e eu lembro que Na minha pente, você sacode Você falou que você era do pagode Pode ser do pagode, eu vou explicar Corriso maroto, eu vou pra câmera Depois que eu te amassar Sobre o pagode, eu sou um perex E faço bris, na batalha da leste Vou ganhar, melhor eu ir Então, seba, toma, levanta Na facada, ô meu nego, você tem bom Mas você nunca arruma nada Você pode ser um pericão, eu tô no caminho Eu sou medo de troncha O Dregalcio é o Tiaguinho Falou, melhor eu ir, você entenda tem maroto Você entenda, é melhor eu ir Já vai embora Eu não entendi essa rima, engraçado igual o Dregal Pelo que eu saiba o Tiaguinho Nos aplausos, o Tiaguinho é carreca Aqui no caminho Você vai perder a batalha Eu tô no cravo aqui, eu toque igual no muncinho Mas ué, ele é careca Tá ligado que eu tô no beat O Bob 13 também era careca Mas ele colocou uma clique Então isso não muda nada Tá ligado que eu não olhei Se o Bob é careca e tem uma trata Eu não entendi essa rima Não, 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 calma lá Não explica, não explica O Dregalcio tem que ser, não vai passar Ele não tem nada a ver Tudo bem, é careca e colocou trata Então eu posso colocar também Eu acho Eu vou rimar Eu vou rimar Cês sabem, eu rimo muito Eu nunca rimo pouco Falou do Bob 13 Cê vai tomar pipoco Isso até é a do Corinthians Pô, é o bando de louco Então, cê quer falar de 13 Quando eu tô na base Não vem, que eu te mostro Que eu vou mandar minha frase E esse cara Nunca vai ser cabral da peste Você é batalha da aldeia E eu sou batalha da leste Eu não sei, mas você tá ligado Que você é quem vai perder Que você já tá ligado Que agora meu pitch Você vai se fuder Ah, você tá ligado Eu vou dizer Na vida tendo a certeza Vão do Romeiro E que você vai perder Vai correr Pode ir pra longe Quando o break é de um Que se esconde Você falando até na batalha Só que eu não puxo O burro do bonde Porque cê sabe Que eu tô de tabu Tá ligado que agora Eu faço cidade Eu não sou neleje Eu não sou robia Onde o otário louco Tem que sair Mas aí você vai se fuder Profissão e me se dispose Ele é o Romeiro de hoje E eu sou o Cássio de 2012 Então cê segue Quer que a prata peste Blackout não tem leste Eu ganho um mundial e um teste Quando ganha o que você quiser Tô na fé Cê não vai ganhar de nós E eu explico como é Você pode ter o Cássio Agora pode ver Sou guerreiro Eu marco o gol No fim É o que salvei você Mas ele não é verdadeiro E o Paulo Guerreiro Se vendeu por dinheiro Cê vai entender que eu te bato Esse é o preposto Eu sou o Renato Augusto Eu jogo com raça e gosto Pode rimar com raça e gostam do óleo Pode ser Renato Augusto Só que aqui tá tudo bem Ô Renato Augusto Você foi embora E o dinheiro também Você foi do Fluminense Aqui você é idiota Que eu tenho paulista Pra pagar pau pra carioca Ele disse que eu troquei São Paulo por RJ Essa rima é fraca Essa rima é lerota Por isso que eu vou pra na trajetória Eu posso ter saído Do convite Mas eu fico da história Pode ter Nada a ver Você vai perder Contra o Becote Pai Você já vai desenvolver Você fez a sua história Agora eu realivo Sua história acabou Porque eu perdi O seu livro Para ele pressionar a tela Dá tudo bom Dá sincera Papo reto Vamos lá Zona Leste A vibe tá lá em cima Marulho pra uma só E com vontade Então vai Marulho quem gostou Das rimas de THM Diferentemente barulho Pra quem gostou Das rimas de Blackout Pra HM Pra aproximar Fazer mais muito, muito Marulho pra Blackout Falirá E grave, caralho No Benet Vamos lá Vamos lá